a galera olha onde a titia tá titia veio filmar praia em temporada de janeiro encontrei pombinhos olha tô filando boi de todo mundo aqui tem uma olhada como tá isso cheio olha isso quanta gente muito cheia dentro da areia peraí peraí vou mostrar pra vocês olha o mar quanto pontinho preto é tudo cabeça de gente olha quanto guarda sol vocês já viram isso ali no fundo tem essa montanha aqui e essa aqui ali no meio onde eu tô apontando se chama mar casado aqui faz uma bifurcação e o mar passa por dentro do lado de lá ele também passa e aí tem o encontro dos dois mares que eu já fiz um vídeo pra vocês anteriormente mostrando mar casado é muito lindo olha aqui uma quem não conhece mar quem nunca viu aí ó lá longe tem uma ilha ó que bonita ilha lindo lindo demais olha o movimento do mar gente olha que delícia aí as ondas a onda aí pegou meu pé bolhou o pé da tia o mar chegando ó será que eu acho algum siri que vocês acham será que eu vou achar algum sirizinho olha o mar chegando delícia tá quentinha a água viu não vou nem me aproximar porque vai que o celular da tia cair no mar aí não tem mais canal animal acabou olha lá já viram esse montão de gente opa olha o mar bravo aqui no meu pé ó vai me derrubar vai me derrubar galera que legal olha que coisa mais linda rodeado tô procurando bicho gente cadê bichinho não tem bichinho me ajuda aí olha 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 o reflexo das pessoas na areia molhada que bonito que fica aí jogando raquetinha aí ó é perdeu a bolinha perdeu a bolinha perdeu a bolinha monte de família reunida aí ó ó bolinha 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 opa olha lá ae olha lá gostaram olha que coisa mais linda agora deu uma dubladinha bem provável que ó chuva bem provável que venha chuva olha como tá escuro pra lá mas pra cá tá lindo demais é gente que entra gente que sai do mar oh delícia eu tomo mais ou menos a lá a boia a boia que parece um colchãozinho olha lá eita nós aí pois bem isso aqui é a praia de pernambuco do guarujá pra vocês do canal animal vista deliciosa recomendo uma praia muito gostosa do litoral sul de são paulo pra vocês especialmente da tia mila dos meus amores queridos do canal animal fui